Aqui é um enxame natural de moça branca, ou popularmente conhecido como abelha branca aqui na região. Aqui eu dei uma subida aqui, para filmar ela melhor para vocês verem aqui. Aqui ó, moça branca, tem até uma abelhinha delas aqui ó, correu, se escondeu, ela tá, aqui ó, casinha dela, bolsinha branca, moça branca, se bater ela sai. Mocinha branca sai para fora, agora dá para vê-la bem, bem legal. É, moça branca na natureza, aqui no sertão do Pernambuco. Olha aí o tamanhozinho desse pezinho de manga aqui ó, 2 metros de altura, olha como tá cheio de manga. Só não sei o nome dela, mas a bichinha bota bem rapazes. Aqui é o sítio do, onde meu finado avô morou, hoje agora é dos herdeiros. Pézinho de manga pequenininho, mas olha a coisa bonita. Aqui uns dias tem manga madura. Madura. Pronto. Pronto. Pronto.